Durante toda a semana, a Polícia Militar aqui do município de Brasileia realizou várias atividades para comemorar os 96 anos de instituição. Na escola municipal Elcio Dias Dantas, os alunos foram beneficiados com escova, creme de dente e palestra. A tenente Cristiane e o major Rolim falaram dessas atividades realizadas pela Polícia Militar. Hoje a gente está aqui na escola Elcio Dias Dantas, junto com o dentista da Polícia Militar aqui do 10º Batalhão, o major Rolim. Dentro da programação para o 96º aniversário da Polícia Militar, a gente está tendo essa visita nas escolas da área do 10º Batalhão para estar passando para as crianças noções mesmo de higiene bucal, porque a saúde também é importante no desenvolvimento da criança. Então, entre as atividades da Polícia Militar, a gente está tendo essa atividade em que estão sendo passadas essas noções para as crianças. E elas também estão recebendo aí um kit com escova dental e mais um creme dental para que elas possam estar usando em casa. Esse trabalho é um trabalho que, juntamente com o comando da Polícia Militar, que é local de Brasileiro do 10º Batalhão, a gente tem comemoração ao aniversário da Polícia Militar, que tem vários trabalhos sendo feitos durante a semana, e o comando resolveu fazer esse trabalho com as crianças aqui do município de Brasileira, com palestras e distribuição de escovas nas escolas. Aí eu estou aqui justamente com a atleta Cristiane e o meu assistente, o sargento Oliveira, nas escolas, dando essas palestras e fazendo a distribuição dessas escovas, ensinando as crianças a importância da saúde bucal, não só para ter um sorriso perfeito, como também para melhorar a saúde. Porque a gente sabe que a nossa região e o Brasil como um todo, existe muita carência nesse lado da saúde bucal. Então a gente veio aqui para dar uma informação, melhorar mais a informação para essas crianças. Hoje, sexta-feira, vai acontecer uma formatura de graduação, e amanhã, sábado, um torneio de futebol e um churrasco para os militares. Do município de Brasileira ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.